Eu cantarei a glória do Senhor Eu cantarei a glória do Senhor Meu coração dirá pra sempre És bendito, eu grito, és bendito Para sempre, meu Senhor Porque perdoa as minhas faltas E cura minhas feridas Por isto a minha alma Para sempre irá cantar Eu cantarei a glória do Senhor Eu cantarei a glória do Senhor A minha vida e meu trabalho Abençoas, pois criaste toda a terra E assuntes a correr Fazes brotar as plantas e as sementes Para o pão que me sustenta E o vinho que me alegra intensamente O coração Eu cantarei a glória do Senhor 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 Obrigado.